Pô, me ofereço pra ajudar meu avô nos vídeos, aí não. Agora ele quer gravar tudo sozinho. Depois vai ficar tudo uma merda. Aí ele vai reclamar comigo e vamos ver. Mas quer saber, foda-se também, é velho. Velho é foda, não vou fazer nada. Deixar isso rolar e ver como é que fica. Que merda é essa? Que que fez isso? Fiat das putas. Você não sabe fazer nada desses vídeos sozinho. Você não viu o que eu fiz? Vamos ver. Por exemplo, as pessoas costumam falar em buceta. Como se fosse uma coisa que eles dizem. Tu botou o dedo na câmera aqui, cara. Na câmera não, no visor da câmera. Por que que as pessoas não usam mais o verbo exprimir? E inclusive é o seguinte. Veja bem. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Ah, peraí. Agora tá. Agora tá. O senhor é acidental. Tá sem som? Ah, você não ligou o microfone da câmera. Então eu tô concentrado. Não dá pra conversar contigo tu ficando nessa bosta aí? Essa bosta. Agora que eu tô entrando na jogada virou uma bosta? Era só. Foda-se.